Nós temos o... CARTO CHEETO! Bem-vindos a mais um CARTO CHEETO, onde estamos eletrizados. Que buraco de ácido bem aqui? É um buraco de ácido para você não cair, Wilson. Se você cair nele, você morre. Para sempre. Aqui é tipo, é hiper preciso onde eu tenho que ir. É preciso. Você não pode pular tudo isso? Pode, pode, pode. Tá me tirando, tá me tirando? Estava sendo mais cuidadoso, minha vida. Você pode ser cuidadoso, Wilson. Desde que não atrapalhe o pessoal de casa. Os caras tão, tipo, fazendo missão de casa. Aí eu faço isso, os caras falam... DROGA! Tipo, você fica morrendo do pessoal que tá só... Que tá querendo só ouvir a nossa gameplay. Fica tentando ver aí... Você passou, Wilson! Você destruiu! Vou pegar a vida aqui. Pega aí. Vai demorar muito? Quantos contos que dá? 5? Hein? Hein? Ai? 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 Ai. Ai... Ai... Ai, ai... Ah, tá através da parede. Não parece um... Volta ali, volta ali. Aquilo ali não parece um olho e um bico? E onde? Ali na direita. Aqui? É, não parece um... Ali na direita, ó. Não parece um olho gigante e embaixo um bico. Como se fosse um piu piu de um olho só. Que horror! Você não tá vendo isso? Hum... Não... Não... Mas eu entendi mais... Mas eu não tô vendo isso. Entendo. Beleza. Desculpa Caiu um negócio em mim Peço apologias Quando você liga parado, ele joga uma moranga pra cima Não é moranga, é manga Sei lá, não é uma manga isso É uma manga, cara Tem cor de manga, é manga Não é manga, é Generation Room Generate Não sei Não é não, eu acho que ele passa Uou, Dr. Nintendo Dr. Nintendo, tô olhando Chegando perto da câmera, tira uma selfie Deixa eu pegar aqui a vidinha Ó, não, vai explodir Bom Eu lembro se eu faço, se eu faço legal É, que bom, Wilson Ela é diferente O que ela é diferente? Cara, by the way a gente precisa salvar urgente, meu Não Acho que não Acho que sim Então O que é? Precisa salvar se eu não pegou a caixa Uff E daí? Explodiu sua cara o negócio Como é que fala? Esse jogo eu acho Ah, é o melhor Crash, meu amigo Sério? Eu acho Bom, a gente vai descobrir no Cartuchito Boa Que bom Então, ah, ele é o melhor Tipo, sei lá Ele tem, como é que fala? Ele é mais simples Sim Os outros são complexos E isso não é uma coisa Não, mentira que eu morri nessa Isso não é uma coisa ruim ser complexo Mas eu entendo, eu gosto de simplicidade também É que os outros são coletáveis Você tem que ir coletando cristal Se você não pega os cristais, você não passa de fase, sabe? Entendo Você tem que voltar em fase, você já passou Isso em plataforma é ridículo Não Sabe? Em plataforma isso é horrível Em jogo, se não é, tipo, 3D conectável, beleza Boa Boa, Ronaldo Mas sabe o que eu acho o problema? Hum Eu, 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 eu Tudo começa simples Mas o rumo natural é ficar mais complexo É, tudo Sabe? Freak for Games, Coelho, tá aí Tudo Tudo E, tipo, isso é um rumo natural, cara Não tem A gente não pode reclamar disso Porque os caras, simplesmente, eles estão querendo abranger mais, sabe? E eu acho certo Não, tudo bem Só que o problema Tipo, 2 também é muito bom Apesar dele ser coletável e tal O 2 é muito parecido com o 1 Tá O 3, eu não gosto dele por causa dos temas das fases Uau, como você vai agora? Aí ele volta Não Que afobado esse Ronaldo É, então Você tem que começar a bater naquela caixa, mano A gente precisa de dinheiro De morangas Mangas Mangas Não Wilson, eu vou dar game over aqui É, eu tô vendo Aí, tipo, no Crash 3, os mundos são, tipo, futuristas Não futuristas, falando de tempo, né? São temporais São temporais, sim, eu lembro Porque eles ficam repetindo o tema Tipo, você tá no primeiro mundo Aí é medieval Beleza Aí no primeiro mundo mesmo tem uma fase de chinês Você fala, ok, né? Não era medieval? Aham Aí no segundo mundo, o tema do mundo é chinês Mas você tá numa fase medieval Ué, de novo? Saca? Sim Por que não é faroeste ou alguma coisa diferente? Não, sabe? Fica repetindo Morrer E isso meio que não tem nesse jogo Porque as fases são, tipo, lugares Sim Não são temas São, tipo, ah, você tá numa ilha E a ilha tem mato É isso Tem mato! Gosto de mato! É, agora é futurista Porque você tá num lugar do cara do mal Uau, pra onde eu vou? Hum, é pro lado Mas sem quebrar as caixas Ok Tá, então quebra-se Uau Acho que você tá balançando Ok Não, beleza Ela tá balançando Acho que não sei se era por causa do play 1 Não sei porque ele faz Já Uou! Uou! Que sacanagem! Jump scare, cara Me assustei Cara, eu me assustei, meu Que isso? Sacanagem, meu A plataforma falou Sai de mim! Ela é tipo Putz! Ah, meu Quer saber? Dane-se as caixas, meu É, vai Só pega essas daí Porque tem dinheirinho Manguinho Frutinho Morri! Uau, Ronaldo Foda, hein Você precisa de mangas Ah, eu não quero dar game over, cara Quando ficar 5 vidas Será pra mim? Ah Não, não Morri Eu não sei se é game over Mas é o mesmo game over, sabe? Aham Acho que vai dar Ah, provavelmente ele vai dar load Na última salvada Ele vai dar load na última salvada Vai ser mó sacanagem, cara Mas é meio longe, é Tá Isso aqui é legal porque Isso aqui pode nos dar vida Eu gosto de vida Não vai dar vida agora Ele vai dar Vai dar morangas Eu gosto de morango, meu É manga, Wilson Não Checkpoint Ok Vida Ele vai dar pra você pegar frutinhas Agora não vai dar pra você voltar O que achou? Não, não volta mais Tá Agora não Agora já era Aê, bônus Morri! Ah, eu tô nervoso Você tem que pular quando o primeiro cara tá meio aqui em cima Não Você tem tempo a olhar? Calma Falei, calma, cara Uá Pula Eu não sei Eu não Eu não tô entendendo nada de direção agora Oh Ele tava no meu plano? Ele tava Ele tava rodando nessa plataforma Uau Yeah, bitch Agora que o jogo fica difícil Parece Donkey Kong E esses bichos parecem as abelhas, saca? Aham É, e não tem como você matar Você só fica tipo É, só um destaco Instant kill só Ah, é só Chato demais, mano Você tem que pular e já ir pro próximo É Hardcore, bitch Fim que às vezes não dá pra ver, né? Yeah Ah, vamos salvar, galera Ou não, né? Ou não Ah, na verdade O último save eu morri, né? Cara, eu acho tão estranho isso Tipo de... É horrível isso Isso é o pior defeito desse jogo Que não é um... Mais reservável Yeah 50% só? O jogo ficou tipo Iê Peraí, a gente só passou 50% do jogo até agora? É que a gente não tá pegando os cristais Olha lá Vai aparecer agora Olha lá, a gente tem 26 A gente pegou um só Foi na primeira fase Tá, e a gente vai virar o jogo agora Nesse último mapa E vai ficar tipo 50% ainda pra acabar É Ah, quer saber? Não me importa em pegar o resto É pegar todas as caixas Você pega todas as caixas e ganha esse cristal Que eu não sei porque que serve Isso não é interessante mostrar no cartuchito Provavelmente é pra pegar o final verdadeiro Se é que tem, eu não sei É, a gente vê no YouTube É, bom Quem tá vendo, tá vendo no YouTube já É, então Só põe outro vídeo aí True ending Crash Bandicoot É, ou então tipo Aí aparece um cara falando Hey guys, I'm gonna spend the game É, ou então coloca assim Pega isso aí que pode ser útil Não Não quero Quando você ficar com 99 Você vai lembrar daquela ali Eu vou Isso sempre acontece comigo no Mario Droga, se eu pegasse aquela ali Ele teria nada no vídeo agora, saca? 97 Yeah, shit Yeah, fuck Vamos lá Ai, isso Isso Crash Isso Crash Não Seu louco Tem uma vida aí Não vai jogar lá fora, hein Quebrei Ah, vidinha Vidinha Pode trazer vida É ele Pode explica a vida, senhor O cara olhando Wow Nossa, que pedido Fuck é Wow, eu estourei ele? Dá pra matar esses caras? Aparentemente Você nunca tentou? Não Eu só falei, eles não morrem Porque no meu jogo Na fase que eu passei Eu não tinha esses caras Ah, agora tem canos quentes Why? É quente esse cano ou ele é? Esse é gelado Ah, então era quente Wow Olha trevas ali no chão, cara Hum? Ah, é verdade É fumaça preta Smog Smog Não, ela está na tela inteira Peguei na tela inteira Na verdade É um filtro na tela Não joga isso Você precisa Quem disse? Matou umas 5 Sei lá quantos Vem aqui lá Vem Matou todos os melhores Amigos do Crash O cara chega e fala Oh, meus amigos Não pode ser Putz, eu não gosto De começar aqui, cara Olha, dá pra detonar Ele sim Putz, ficou o tempo todo Sofrendo Nada a ver Valeu aí, galera Eu sou o Ronaldo Faço animação E jogo o Crash Crash Bando de cu Crash Bando de cu Crash que deu o Crash Do videogame Crash 98 Como assim 98, meu? Não foi o Crash 98 Eu vou 88 Safety first Vem cá, seu lixo Yeah Finalmente você passou E no próximo episódio De cara do Chito Ah, droga Eu ia falar isso Fala aí, então E no próximo episódio De cara do Chito Porque se você fala Do que fala Será? Mapa Tchau Tchau Tchau